Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar relatórios no Abacus de forma bem simples extraindo as informações necessárias das suas simulações e organizando-as em um arquivo HTML então basicamente eu vou mostrar para vocês como que funciona a geração aqui de um relatório no Abacus e como vocês podem fazer para inserir novas informações das suas simulações para que fiquem disponíveis no seu relatório essa ferramenta é muito útil por várias questões, até por comunicação interna na empresa para que o usuário consiga se comunicar com o restante da engenharia através do relatório então esse relatório é bem explicativo, ele contém as informações da simulação mas de forma escrita textual, também com imagens, para que outras pessoas possam avaliar essa simulação e verificar se os dados, por exemplo, de material, se os dados de carregamento, as restrições as condições de contorno em geral do seu modelo, elas foram aplicadas de forma correta no seu modelo de elementos finitos no Abacus, eu vou selecionar a opção de plugins e aqui em plugins, a gente vai selecionar Tools em Tools, vocês vão clicar em Report Generator então essa geração de relatório, ela funciona de forma bem simples basicamente aqui na esquerda vocês tem a aba Geral, Material, Instâncias, Cargas, Interações, Resultados e Formato lá no formato é onde a gente gera o relatório então basicamente aqui, em geral, como vocês podem observar, vocês tem as opções de resultados primeiramente vocês tem que selecionar em opções de relatório, vocês tem que selecionar o diretório onde vocês vão salvar esse arquivo então aqui eu posso clicar em Select e ir no meu diretório do Windows onde eu armazenei esse arquivo então eu vou salvar lá dentro da pasta, da mesma pasta do arquivo CAI vou colocar aqui o Report Title, o nome do relatório esse nome de relatório é pertinente ao estudo que foi realizado ele por padrão já coloca também um nome relatório gerado pelo Abacus ali é bom você personalizar e colocar o nome da sua simulação em nome de usuário, aqui você pode preencher o nome do usuário que fez esse estudo e aqui em Includo vocês podem marcar, por exemplo, o resumo de conteúdo os dados de materiais, as estatísticas da montagem, os steps, os carregamentos as iterações, os dados de diagnósticos do job, os resultados então todas as informações pertinentes ao seu estudo elas estarão disponíveis ali e organizadas nessa sequência então basicamente eu posso ir agora, por exemplo, nas guias de instâncias de cargas, nas guias de material e ir personalizando as informações como que eu quero a direita, a esquerda como que eu quero ir visualizando tudo isso e posso voltar lá na aba geral e desmarcar também essas informações por exemplo, em instâncias aqui eu vou deixar todas as instâncias marcadas deixar ali o padrão de exibição delas vou marcar aqui, por exemplo, resultados, interações, aqui eu não tenho nada e já vou logo gerar o relatório então eu vou clicar aqui em Format e vou selecionar a última opção aqui no Format para ele gerar o relatório então eu vou clicar aqui embaixo em Generate ele vai criar o relatório para vocês como vocês podem ver, o arquivo HTML que ele vai conter as informações do arquivo do estudo, do Abacus ele vai conter informações da hora, da data que foi realizada esse estudo e como vocês podem ver, aqui em Table of Content ele tem os dados aqui de forma organizada para que você consiga ir clicando, se quiser e ver os dados, por exemplo, de Step sem ter que ver os dados de material ver os dados de resultado sem ver os dados que vem antes dos resultados, por exemplo basicamente as informações que vocês incluem nesse relatório são informações da sua simulação do Abacus e elas são pertinentes ao arquivo ODB então basicamente tudo que está salvo no arquivo ODB ela fica disponível aqui nesse relatório HTML e você pode ir adicionando, criando novos relatórios customizados para visualizar mais informações então aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês mas vocês podem vir e selecionando aqui os dados do material para configurar os dados da montagem, os dados da malha então eu vou selecionar aqui a Save the Information e vou ver, por exemplo, aqui os dados do elemento finito então como a gente pode observar para o tubo fixo nós temos em torno de 384 elementos e 408 nós o elemento utilizado aqui é o S4R então eu tenho 384 elementos S4R que é o elemento de casca de 4 nós e ao mesmo tempo que para o tubo impacto nós temos 848 elementos 918 nós com o elemento S4R que é o elemento de casca de 4 nós também então todas essas informações da sua simulação ela está disponível aqui para o usuário então ele pode se comunicar com outras pessoas da sua engenharia sem precisar abrir o arquivo ODB e ficar visualizando os resultados completos do Abacus então eu posso voltar aqui em cima eu levo a barra de rolagem para cima e vou selecionar aqui, por exemplo, os dados do material então aqui eu tenho o comportamento do material o comportamento mecânico dele é um material isotrópico eu tenho como visualizar aqui os dados que foram utilizados para esse material então basicamente nós temos ali que é um material isotrópico ele tem ali as informações em Table Elastic do módulo de Young, do Poisson os dados de densidade ele tem também ali os dados da Table Plastic que ele tem os dados de plasticidade com atenção nominal e as demais informações do seu material elas estarão disponíveis nessas tabelas aqui caso vocês tenham múltiplos materiais também depois eu posso observar aqui, por exemplo vou voltar a barra de rolagem lá para cima e vou selecionar o Step Data aqui nos dados de Step eu tenho como visualizar o tipo de Step que eu selecionei eu tenho como visualizar que eu fiz um tipo de análise explícita eu tenho como acessar aqui os dados do incremento inicial e máximo solver que foi utilizado e as demais opções aqui do solver do Abacus para esse Step, para a resolução desse problema então fica tudo disponível aqui depois vou levar a barra de rolagem para cima e vou visualizar aqui alguns resultados então eu poderia ter selecionado mais resultados gráficos resultados coloridos para mim visualizar mas aqui eu tenho uma tabela XY Plot que mostra aqui a distribuição de energia ao longo do tempo e eu poderia selecionar obviamente mais resultados ah Felipe, como que eu faço para selecionar esses resultados? basicamente vocês vão fechar esse relatório vai lá em Plugins novamente seleciona Tools e pode clicar em Report Generator e agora vocês podem selecionar, por exemplo ah, eu quero esse tipo de informação, Felipe o tipo de informação gráfica, colorida da atenção ok, então vamos lá Plugins, Tools seleciona Report Generator basicamente o que vocês têm que fazer é acessar resultados ali embaixo e aqui em Resultados só vou colocar aqui o meu nome e aqui em Resultados, pessoal vocês vão selecionar as opções que vocês querem agora visualizar por exemplo poderia customizar tudo novamente ou apenas aqui em Resultados eu vou clicar em Populate e aí eu posso visualizar aqui, pessoal que eu posso ir selecionando então as tensões os deslocamentos as tensões os deslocamentos as forças resultantes momentos basta então eu selecionar aqui a opção que eu quero eu posso clicar em Select All para selecionar todas as componentes por exemplo de deslocamentos ou clicar em uma específica e clicar em Add para mim adicionar esse resultado no meu relatório o View Options ali ele personaliza como que vai ser visualizado isso e basicamente você pode ir personalizando o seu relatório adicionando as informações pertinentes que você quer mostrar então basta você ir selecionando e ao final depois de selecionar todas essas opções basta selecionar o Generate como vocês podem ver vai abrir o relatório HTML aqui com essas novas informações existentes no seu relatório então essa é uma forma, pessoal que vocês podem se comunicar com seus com seus colegas com seus clientes com seus parceiros e discutir os dados da sua simulação sem precisar cada vez que você for discutir sobre uma simulação de elementos finitos abrir o Abacus abrir o ADB ou enviar o ADB para que a pessoa possa visualizar os dados de pós-processamento tá? então essa é uma forma de comunicação comunicação com o público externo também e de organizar os dados da simulação de vocês em um único arquivo esse foi o vídeo de hoje, pessoal espero que vocês tenham gostado e até a próxima e até a próxima